Continuamos com o nosso estudo das drogas que agem no sistema nervoso central. Vamos trabalhar com uma classe de fármacos bastante importante e antiga, dentro da química farmacêutica, que são os opióides, ou opiáceos, dependendo da situação. Bom, vou começar com o que é, o que são, de onde são extraídos, do que se trata esse tipo de substâncias. Vamos chamar assim, eles não são considerados fármacos propriamente ditos, mas sim substâncias, ou drogas, se preferir. Bom, então, esses opióides são moléculas, são substâncias que foram extraídos de ópio. O que é o ópio? O ópio é um extrato que é obtido a partir de uma planta chamada de papoula, nome popular dela. Então, dessa planta papoula se extrai o ópio, que é uma secreção extrato, vamos dizer assim. E do extrato, os componentes que estão nesse extrato, nós obtemos moléculas que têm atividade que nós chamamos de opióides. Que, quando injetado nos organismos, causam determinados tipos de reações que nós vamos discutir hoje. E, então, dessa forma, nós vamos chamar essas moléculas de opióides. Então, portanto, trata-se de moléculas naturais, que depois, claro, foram sofrendo modificações em laboratório, químicas, para chegar em novos opióides que nós temos hoje. Um breve histórico. Então, o ópio é um dos medicamentos usados como medicamento, lembrando que o ópio é extraído da papoula, um dos mais antigos da humanidade. Por quê? Porque ele tem esse tipo de substância, ou dessas substâncias, o ópio, vamos chamar o ópio de um extrato, mas que pode ser seco também, mas, enfim, vamos chamar de extrato. E ele tem uma série de propriedades quando injetado, ou quando inserido, ou quando administrado a uma pessoa. Ela pode ser aspirada, que seja se for em forma de pó. De onde nós extraímos? Nós extraímos da papoula, também chamada de papaver simniferum. Claro que isso tem a ver muito com a questão de causar sono, que esse tipo de secreção, esse tipo de extrato produz. E o uso dela, desse ópio, tem descrições de 200 anos antes de Cristo, então é muito antigo. Mas ainda se você for buscar, não temos registros escritos, mas nós temos indicativo de que o ópio, ele pode ter sido usado até antes disso, 3.500 anos antes de Cristo. No início do século XII, o ópio era usado como tônico para tratar desenteria. Então aqui já vai te dando um indicativo de que essas substâncias que estão presentes no ópio podem causar. E sedativo, como eu disse, o próprio nome da planta vem da questão sedativa, remete a morfeu. Depois do século XVI, Paracélcio, importante alquímico da época, ou médico, se quiser uma correlação, introduziu o uso do laudano, que é a base do ópio também. E aí, veja que já busco, tendo desse... Então o laudano, só para ficar claro que o laudano é um extrato, vamos dizer assim, tirado ou derivado do ópio. Então é como se eu tivesse o ópio e dele feito algumas extrações. E aí as moléculas que eu obtenho agora, que eu vou chamar de laudano, que é um conjunto de moléculas, essas têm mais atividade analgésica. Então veja que o ópio tem uma série de substâncias, todas elas vamos chamar... Aquelas que causam o efeito vamos chamar de opioide, mas veja que só aqui nós temos três efeitos descritos do ópio, ou das substâncias que estão presentes no ópio. A constipação, que ele corta a desinteria, é sedativo e analgésico. Então veja aqui como é rico esse extrato, esse ópio, com relação às moléculas chamadas de opioides. Primeiro foi comercializado na Inglaterra por um pirata, claro, o laudano, Thomas Dover. Goldfrey era um medicamento chamado assim, Goldfrey Cordial. Era um medicamento livre de comércio e a base de ópio também. Ele é não só do ópio, a base do ópio e de outros extratos. E ele era usado para tratar dor, por exemplo. Era analgésico e para causar constipação. Então aqui vai contando para nós como o ópio, do ópio se foi obtendo novos extratos, fazendo alguns tipos de separação de algumas substâncias, e aí você vai concentrando determinados efeitos. E veja desde quanto tempo se usa o ópio. Mas só em 1803 foi possível isolar a primeira molécula derivada do ópio, extraída do ópio, que foi chamada de morfina por conta dos seus efeitos com relação ao sono. Ela causava sono. Então veja que foram, nós temos aí de molécula, morfina, nós temos por volta de 200 anos, 210 anos de uso. No século XIX, um pouquinho depois dessa época, que ainda no século XIX, assim como em 1803, ocorreu então a guerra do ópio. Veja quanto importante era esse tipo de extrato, que no início do século XIX inteiro, até o início do século XX, as moléculas que eram usadas na terapêutica, no tratamento de quase tudo que a gente podia tratar, todos eram derivados do ópio, extraídos do ópio. Então o ópio, que era produzido basicamente na Indochina e na China, começou, com esses povos fazendo independência com relação à Europa, começou uma guerra importante para ver quem ia ficar controlando o comércio do ópio. Então uma guerra importante surgiu nessa época, no século XIX, entre China e Inglaterra, para ver quem controlaria o comércio do ópio, que era basicamente a base de todos os tratamentos disponíveis. E na guerra dos Estados Unidos isso também foi importante, a guerra civil americana. Também apareceu, porque ali inclusive se usava componentes do ópio como anestésicos também, não só como analgésicos. Então o ópio, os derivados do ópio, os preparações, os extratos derivados do ópio, foram motivos e foram razão de muitas guerras e foram usadas, inclusive, em muitas guerras. E aí nós vamos para o século XX, 1919 a 1914, que foi criada uma comissão internacional do ópio para controlar o comércio do ópio. E em 1924, dez anos depois, assinou um acordo impondo restrições ao uso do ópio, porque muitas reações adversas, principalmente a dependência, começou a ser difícil de ser controlada, principalmente nos grandes centros na Europa. Então há registro que no início do século XX, metade de populações de países, por exemplo, na Alemanha, pré-guerra ou mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, mais da metade das pessoas no país era dependente de alguma substância opióide. Então veja quanto foi importante essas moléculas. Vamos falar rapidamente da morfina, que foi a primeira que foi isolada. Veja, isolar quer dizer que a molécula foi isolada do ópio, mas a gente não sabia a estrutura química dessa molécula. Simplesmente com alguns tipos de separações disponíveis na época, em 1803, os químicos conseguiram isolar um componente, porque eles não identificaram a estrutura, mas identificaram que tinha apenas um tipo de molécula ali, e eles chamaram de morfina. Então a morfina é o principal princípio ativo do ópio. Ele é isoladamente um potente analgésico, e é usado até hoje para dores crônicas e também agudas, e aquelas de moderada a grave, ou mais severas. Eles são classificados dentro da farmacologia como antinoceptivos. Nós vamos discutir um pouco de nocepção daqui a pouco também. E eles agem no sistema nervoso periférico e central. Aqui está colocado só cérebro, mas ele também age no periférico. E no central, no cérebro, ele diminui o limiar da dor, fazendo com que a resposta ou a transmissão da dor para o sistema nervoso central seja menor, às vezes até mudando a sensação da dor. Quando você imagina a dor como uma sensação dolorosa, aqui, além de diminuir essa sensação dolorosa, ou sentir a dor, você também consegue fazer com que mude o tipo de sensação. Muitas vezes você pode associar até com uma sensação boa, algo positivo, sentir dor. E quais são os... Aqui eu coloquei efeitos colaterais, mas entenda bem. São tantos os efeitos que essas drogas, principalmente a morfina, causa, que para algumas situações elas são reações adversas, para outras são efeitos terapêuticos. Então, o que causa, além de ser analgésica, antinosseptivo, o que mais eu sinto quando eu tomo uma morfina? Então, aqui, constipação intestinal. Tanto que antigamente era usado para tratar diarreia. Causa constrição da pupila, causa miose, causa excitação e euforia, que é um dos motivos de levar essa droga a ser de abuso, a causar dependência química e psicológica. Ela causa náusea, quem tomou um tramal intravenoso sabe o que é náusea, porque causa muita. Pós-operatório, quando a anestesia é feita com fentanila, que é um tipo de opioide também, as náuseas pós-operatórias são muito importantes. Num grau mais grave pode levar à depressão do centro respiratório, que é a causa de morte. E ela causa, além disso, tolerância e dependência, que são dois conceitos importantes. Tolerância é quando você tem o aumento dos receptores, os neurônios expressam mais receptores, então a eficácia ou a potência da droga diminui no organismo, então é necessário que você sempre vá ajustando doses para que você tenha o mesmo efeito. E a dependência é quando eu tenho uma alteração química ou neuroquímica ou de neurotransmissores no sistema nervoso central com a adição de uma nova droga, no caso aqui um opioide, então ele vai fazer uma alteração geral nos níveis de neurotransmissores e readequa ou readapta o sistema nervoso central a essa nova condição. E aí eu fico, então, dependente químico, tá bem? Eu vou tratar basicamente aqui de dependência química, eu não vou entrar em dependência psicológica, porque dariam outros desdobramentos e não é o tema da nossa aula hoje, tá? Bom, quais são as estratégias que foram ou são empregadas para desenvolver analgésicos opioides? Então agora eu tenho a morfina, mas eu não quero só ficar com a morfina, eu quero estudar essa molécula, então a morfina para nós é o protótipo, é a primeira, é natural, inclusive, né? Então ela não tem modificação química nenhuma. Mas claro que a gente vai pegar agora essa molécula e nós vamos estudá-la no sentido de ou aumentar a potência dela ou diminuir a potência dela ou diminuir alguns tipos de efeitos que você não deseja ou fazendo que novos efeitos apareçam quando administrado. Então a gente vai usar agora a química farmacêutica, só que eu vou pegar a tradicional, tá? Eu não vou entrar aqui com modelagem molecular e nem sistemas de modelagem molecular. Eu vou entrar simplesmente com o básico, a química básica, né? O que eu posso analisar, olhando agora para essa molécula, o que eu posso fazer e que tipos de estratégias eu uso para fazer novos opioides, esses sintéticos ou derivados da morfina, tá? Então o primeiro estágio, eu tenho que reconhecer as propriedades farmacológicas, né? No caso aqui eu estou tratando ainda do ópio, nem cheguei na morfina. Então quais são as propriedades farmacológicas? Então eu já listei no slide anterior quais são os efeitos gerais que o ópio ou a morfina causa, já que a morfina é o principal componente do ópio, tá? No segundo estágio eu tenho que extrair a molécula e identificar o princípio ativo. Então foi identificado a morfina, mas veja, foi isolada, né? Então veja, eu fiz a extração em 1803, mas a identificação química, isso foi no século XX, né? Ou no final do século XIX para o século XX, tá bom? A morfina já se conhecia desde o início do século XIX, mas a fórmula química dela foi muito posterior que foi determinada, tá? Depois que eu tenho a fórmula química, eu vou para estudos sintéticos. Eu vou tentar fazer esta droga no laboratório, que eu não dependa de extratos naturais, né? Para que eu consiga esta substância. Se assim nós tivéssemos feitos no século XIX, não havia nem motivo das guerras terem acontecido por conta dos ópios, as indústrias químicas dariam conta de sintetizar. Não foi possível, na época, a indústria química, ela nem tinha esse desenvolvimento que tem hoje evidente, e a gente não conseguia montar ou produzir morfina, mas porque não conhecia a estrutura química, né? Da morfina naquele período. Uma vez, então, que a gente consiga sintetizar a morfina, ou ela inteira, ou uma parte dela em laboratórios, a gente vai fazer o estudo da Réa. A relação estrutura-atividade. Isso aqui é importante para nós, tá bem? Então, o que quer dizer isso? Eu conhecendo a estrutura química, eu posso fazer modificações pontuais e avaliar as alterações farmacológicas que essas alterações produziram, tá? Por isso, eu consigo fazer uma síntese de análogos. Eu vou produzir derivados da morfina, tá bem? Num estágio posterior, eu vou desenvolver o próprio fármaco, né? Uma vez que eu escolho as moléculas que têm o melhor potencial de uso, como um efeito mais evidente, em detrimento dos demais, né? Ou segurança, diminuição de efeitos colaterais e tudo mais, eu vou fazer o desenvolvimento desse fármaco, né? Que é aquelas fases que eu faço dentro da fase 1, fase 2, fase clínica, vamos chamar assim, né? E, finalmente, eu chego no estágio 6, que é onde essas drogas agem, né? Uma vez que eu sei que elas produzem um efeito no organismo, provavelmente elas devem ter receptores. Então, eu vou em busca desses receptores e estudo os receptores, né? Então, eu faço uma teoria baseada nos receptores da morfina. Por quê? Porque agora eu posso, inclusive, esquecer a morfina e, baseado nos receptores e como eles se comportam quimicamente, eu posso desenvolver fármacos que possam interagir com esse receptor em determinados pontos, modulando a atividade dele, ou servindo como agonista, agonista parcial, ou até mesmo antagonista, tá bem? Então, essas são as fases que a gente usou, né? Da química medicinal clássica para se ter, hoje, a maior parte dos opioides que nós temos disponíveis para uso, tá? Então, aqui está a morfina, né? A morfina tem essa estrutura química bonitona aqui, ó. Ela tem... São quatro... Cinco anéis, vamos dizer, né? Cinco anéis que a morfina possui, tá vendo? Sendo que um deles, ele está em outro plano, tá vendo? Que interessante, ó. Isso aqui está num plano fora dos planos que estão os anéis aqui de baixo, tá bem? Esses anéis, podemos dizer... Depois a gente vai ver 3D, como é que ficaria essa molécula, tá? Ela foi determinada muito posterior, tá? Em 1853, a gente conseguiu fazer a injeção hipodérmica dela, mas a estrutura química foi um pouquinho depois. Vamos olhar como é que fica essa estrutura em três dimensões, né? Ou buscando, tirando ela desse plano que está desenhado aqui. Ela tem essa... Olha que curioso. Ela tem esta estrutura aqui. Então, veja que os anéis, vários deles, eles vão ficar no mesmo plano. Essa parte aqui são anéis que ficam neste plano. Tudo bem que eles ficam tortos, no que é normal nos anéis, por conta das angulações de ligações químicas. E eu tenho o anel fenil, né? Que tem o OH, inclusive. Ele está em outro plano, num plano em perpendicular, tá bem? Então, qual é o anel que está nesse plano perpendicular? É este anel aqui, ó. Este anel, ou se você preferir o de baixo, mas é o de cima, vamos tratar como de cima, tá? Ele fica em um ângulo perpendicular aos outros anéis. Tanto que a gente vai dizer que a morfina tem o formato de T, né? Ela tem uma parte que é de um plano e na perpendicular o outro plano. Então, forma um T. Tanto que nós dizemos a morfina T, no formato T dela. Isso é importante porque, uma vez que você sabe quimicamente como é que está disposta ela, ou no espaço, né? A molécula se comporta espacialmente, você consegue agora imaginar como acontece o encaixe dela no seu receptor. Isso pensando hoje, tá? Na época não se conhecia nem os receptores ainda, evidente. Mas, para nós, já vai te dando uma ideia de tipo, será que eu tenho que manter esse formato em T? As substituições que eu venho a fazer a partir de agora, ou sugerir a partir de agora, será que eu posso alterar um pouco essa conformação? Será que eu consigo, colocando um grupo, entortar determinado ponto da molécula, isso pode diminuir ou aumentar a interação com o receptor, causar mais ou menos reações adversas? Então, é isso que nós vamos fazer a partir de agora, tá bem? Então, o que nessa estrutura passa a ser, o que a gente vai estudar agora, o que é importante para a atividade biológica? Que porção dela? Então, essas são as perguntas que tem que estar passando na sua cabeça aqui. Olhando para a estrutura química, sabendo que ela tem até um formato em T, quais são os grupos importantes para que tenha atividade biológica? Quando a gente chama atividade biológica, é o efeito terapêutico que você deseja. Vamos dizer assim, claro que atividade biológica é qualquer tipo de atividade e efeito. Mas vamos buscar efeitos terapêuticos, tá? O que poderia ser alterado, então? O que vocês mudariam nessa estrutura, né? Será que nós começaríamos a fazer esse estudo da atividade dela por onde? Quais grupos passam a, de repente, ser interessantes para nós? Será que as hidroxilas penduradas nos anéis? Será que o grupo os metilas que estão formando a amina terciária? Ou será que eu poderia substituir um dos anéis? Ou não ter um dos anéis? Então, veja que eu vou usando várias estratégias agora. Por onde começar e que tipo de estratégia que eu posso usar para fazer essas modificações? Ou posso fazer, então, uma simplificação molecular, que é retirar partes da molécula, torná-la mais simples. Ou adição, né? Eu posso adicionar um anel a mais. De repente, passa a ter um efeito até mais interessante. Ou eu posso fazer uma substituição, né? Eu tiro, por exemplo, um OH e coloco um flúor, né? Será que altera ou não? Então, veja que eu tenho várias estratégias, uma vez que eu tenho a definição da estrutura, para a gente analisar agora os análogos que nós vamos produzir a partir da morfina. Então, como é que a gente faz o desenvolvimento desses análogos, né? Desses derivados da morfina? Sempre usando a réa. Ou seja, toda modificação que você propõe, ou que você estuda, ela tem que ser comprovada em animal. Ela tem que ter uma correlação farmacológica. Ela tem que determinar a atividade. Então, eu tenho que saber qual região estrutural da molécula é responsável por determinada atividade biológica. Então, sempre usando a réa como ponto de partida. Sempre, né? Então, o que nós vamos estudar agora? Quatro pontos importantes. Então, vamos fazer variação dos substituintes, né? Então, eu vou ficar trocando moléculas que estão em volta ou dentro, né? Mas substituintes. O substituintes é quando eu tenho, por exemplo, um OH e vou substituir por uma outra molécula, né? Um flúor, um CF3, por exemplo. Ou eu tenho uma metila e eu vou substituir por uma etila, para ver se altera ou não o efeito. Esse tipo de variação dos substituintes, tá? E depois a gente vai discutindo essas outras quatro modificações que eu posso fazer, ou sugerir, à medida em que eles vão aparecendo. Vamos começar com essa variação dos substituintes. Vamos entender o que nós temos aqui, né? Então, nós temos um anel aromático, que é aquele anel que fica fora do plano, né? Aquele que fica em perpendicular com os outros anéis. E esse nós descobrimos, ao longo dos estudos de relação estruturalidade, que ele é essencial. Esse anel que fica para baixo, né? No plano, fora do plano dos outros anéis. Ele é importantíssimo, tá bom? Eu posso substituir alguma coisa nele? Lembra que originalmente na morfina aqui era um OH, tá bem? Então, quando eu falo em substituição, vamos olhar para esse aí primeiro. Será que eu posso trocar alguma coisa aqui? Eu posso. Eu posso colocar... Claro, o oxigênio vai manter. O que você vai colocar aqui no lugar do H? O que eu posso colocar? Eu poderia colocar uma metila. E se eu fizer assim? Veja, o anel está preservado, mas agora eu coloco uma metila. E eu vou dar o nome disso de codeína. Tá vendo? Então, veja, já vai te dando nomes que podem ser comuns já. Alguns podem conhecer uma codeína. Então, a adição de um CH3 aqui levaria à codeína, né? E isso altera alguma coisa do efeito ou não altera? Será que acontece alguma alteração na atividade? Sim. Você, fazendo essas substituições naquela região, você vai diminuir a ação analgésica, tá bem? Então, veja como esse anel é importante e o substituinte que você coloca aqui diminui a potência da morfina. Lembrando que a gente está partindo como a morfina o protótipo, tá? E se eu colocar um grupamento etila lá, um CH2 e CH3, também vai diminuir a atividade biológica. E o que eu vou dar o nome aqui? E til morfina. E se eu colocar um acetil, né? Se você lembrar do acetil-coala na bioquímica, ele é um C-dupla-O-CH3. E se eu fizer isto aqui, né? A acetil-morfina também vai diminuir a ação analgésica, tá? Então, veja que para você aumentar a ação analgésica da morfina, e é sempre comparado à morfina tudo que a gente for falar, tá? Então, você não pode substituir ou colocar substituintes naquela posição que vai interferir, vai diminuir a atividade. Em torno de 20%, tá? Diminui a atividade analgésica. Bom, vamos continuar nossos estudos aqui. E vamos olhar para outras regiões agora. Lembra daquela amina que nós tínhamos, a amina terciária, né? Que ficava colocada aqui nessa região, aqui na morfina? Agora eu vou chamar de X, mas era um NH com uma metila aqui na morfina, tá? Então, vamos olhar agora o que poderia acontecer. Vamos colocar nessa amina, tornar ela uma amina quaternária, tá vendo? É possível fazer isso? Claro que é. E eu estou colocando aqui um íon de oxigênio, tá bom? Então, se acontecer isso, o que acontece com a atividade analgésica? Diminui a zero, tá bem? Se você substituir agora, mantendo a amina quaternária, desculpa, agora com duas metilas, né? Então, qual que é a ideia aqui principal? Você ter uma amina terciária e uma amina quaternária, o que varia? Varia o fato de que você vai ter um íon ou não íon. Se H3, desculpa, NH com três carbonos, inclusive o nitrogênio está disponível àqueles parzinhos elétricos que estão sem fazer ligação química. Então, muda muito a propriedade química. Quando você torna isso uma amina quaternária, você torna ela um íon, né? Ela vai ter carga agora. Ela não vai ter mais só aquele parzinho de elétrico para fazer uma ligação da ativa. Então, muda muito. Então, por isso que aqui está apresentado para vocês nitrogênios com cargas, tá? E atividade biológica também é quase nada. O que nós podemos concluir? Então, o nitrogênio é crucial para a atividade biológica, tá bem? Então, é isso que nós concluímos estudando esta região aí. Então, o grupamento N-metílico, originalmente da morfina. Bom, vamos agora estudar um pouquinho da hidroxila na posição do anel que está naqueles três anéis que formam o mesmo eixo, que formam o T, né? A parte de cima do T, a parte que os anéis estão coplanares, tá? É esta hidroxila que nós vamos estudar agora. Será que ela é importante para a atividade? Será que ela muda alguma coisa? Então, o que eu poderia fazer, que eu vou chamar hidroxila alílica, na posição 6 do anel, que tinha um OH. Então, vamos chamar agora esse OH de R. Vamos manter o oxigênio, mas então o OH de R. E vamos ver o que eu posso colocar ali, né? Repare que eu vou fazer um comparativo que eu poderia fazer, né? Inclusive, esse carbono aqui é um carbono que está fazendo três ligações, duas dela com oxigênio, desculpa, com carbonos e uma com oxigênio. Então, eu tenho aqui um outro Hzinho, tá? Então, H aqui mais um hidrogênio. Então, se você for levar a mais aprofundado, eu poderia considerar o H da hidroxila e o H que está nesse carbono como dois substituintes. Então, eu poderia ter um R aqui e um, tirando esse hidrogênio daqui, eu poderia ter um outro R que eu vou chamar de R'', tá? É assim que nós vamos nos referir a ele. Então, olha aqui, R e R'. Bem, eu tenho duas possibilidades de R aqui. Uma ligada no oxigênio e outra sem oxigênio, tá bem? R', R' ou R'', tanto faz, tá? Então, vamos chamar desta forma. O que nós temos de variação aqui, ó? Nós poderíamos colocar um H, que é o original, né? Com outro H. Eu poderia colocar 2H. Eu poderia colocar uma carbonila, tá vendo? Então, isso muda muita coisa? Muda. Se você colocar, por exemplo, uma metila nessa posição, por exemplo, aqui, ó, nesse R, né? Você colocar uma metila, você vai chamar de heterocodeína. Se você colocar uma metila, dietilmorfina. Se você colocar um acetil, acetilmorfina. E nesta posição. E o que acontece com a analgesia? Todas as vezes em que você substitui, ela aumenta o poder analgésico, tá? Então, veja que interessante que esse anel, ou melhor, esse substituinte passa a ser pra nós. Então, é fundamental, ou que se você quiser aumentar, inclusive, a atividade biológica na questão da analgesia da morfina, você pode colocar uma metila ou uma acetil, né? Um grupo acetil nessa região, em que você aumenta de 5 a 4, 4 a 5 vezes, 5 vezes vamos chamar arredondadamente, né? A atividade analgésica. Então, tornam-se as drogas mais potentes, tá? Claro, importante, sempre que você, dependendo do grupo em que você coloca, essa molécula fica mais ou menos hidrofóbica. O que interfere na farmacocinética, tá? Então, muitas vezes é necessário que você pense numa estratégia pra levar essa droga até o sistema nervoso central. Dependendo do substituinte, ela diminui a disponibilidade da droga ao sistema nervoso central, tá? Essa dupla ligação aqui, ó, que está nesse anel, né? Nesse anel que forma o coplanar aqui, é uma ligação que não é necessária. Se você quiser, pode tirar ou substituir por outras coisas, tá bem? Então, ela passa a ser um ponto aqui que não tem relevância pra nós. Bom, vamos falar um pouquinho em outras questões agora. Então, veja que nós temos morfina, acetilina, dia, morfina, né? Então, qual que são essas diferenças que nós fizemos? Então, são esses substituintes, tá? O que nós temos aqui? Vamos olhar aqui, ó. A morfina, tá aqui pra você, ela é sempre o protótipo, ela é sempre o comparativo. Então, eu tenho acetilmorfina, olha que legal, ó. Eu coloco aqui, nessa posição aqui, um acetil. E isso melhora e muito o efeito. O efeito terapêutico, vamos supor, o efeito relacionado à analgesia. Então, ó, fica quatro vezes mais potente que a morfina. Claro, se você aumenta a potência, aumenta a questão de segurança, diminui a segurança, torna a droga mais nociva, né? Causa mais reações adversas também, tá? Olha a diamorfina, que é a heroína. Olha que curioso aqui, ó. Eu tenho... por que dia? Se eu vou colocar de, de, quer dizer, eu vou colocar dois. Dois o quê? Dois acetil. Só que agora eu vou colocar aqui, onde eu diminuo a atividade biológica, tá vendo? Então, o que que acontece? Aqui aumenta a atividade biológica. Aqui diminui a atividade biológica. Pensando na questão de analgesia, tá? Sempre analgesia na cabeça. Será que um não compensa o outro? De certa forma, sim. Você colocando nessa posição, aumenta quatro vezes. Se você colocar mais um acetil aqui, só aumenta duas vezes mais que a morfina. Mas pra nós, independente de qualquer coisa, você cria uma situação em que aumenta a atividade relacionada à morfina. E mais, você pega dois grupos que são hidrofílicos e tornam mais hidrofóbicos. Então, você melhora a biodisponibilidade, principalmente pro sistema nervoso central. É o que tá dito aqui. Eu torno, por exemplo, a heroína, por ser mais hidrofóbica que a morfina, ela passa mais facilmente a barreira hematoencefálica e aumenta a sua biodisponibilidade ao sistema nervoso central. Tá bem? E também, claro, poderíamos pensar que ela fica mais tempo também no organismo de forma geral, porque ela, de certa forma, ao ser metabolizada no fígado, ela continua com a atividade biológica. Então, além de demorar mais tempo pra sair do organismo e pra ser eliminada, todos os metabólicos que vão sendo gerados quando passa essa molécula pelo fígado, as esterases que estão no fígado e no cérebro, todas as metabolizações geram novas fármacos ou novas moléculas com atividade biológica. Bom, então, vamos olhar agora a interação com o receptor. Então, uma coisa foi ver os substituintes que nós podíamos mexer, onde nós podemos mexer e o que interfere na atividade biológica. Agora nós vamos olhar como isso pode encaixar, quais são os pontos de contato da morfina com o receptor. Lembrando que eu não falei nada dos receptores ainda, por enquanto a gente vai assumir que é uma proteína qualquer. Eu vou ter três regiões importantíssimas pra ação, pra ligar no receptor. Eu vou ter aquela região, naquele anel que fica na perpendicular, fora do eixo dos anéis coplanares, que é esse anel aqui. Esse anel tem ligado nele uma hidroxila. Lembra que o anel e a hidroxila são importantíssimos pra atividade biológica. Se eu não tiver, não tem analgesia. Então, esses dois pontos passam a ser interessantes a analisar o fato de eles poderem ligar o receptor, portanto. E de que forma eles poderiam interagir com o receptor? Então, esta região aqui faria que tipo de interação com o receptor? Tá colocado aqui, elas fazem pontes de hidrogênio. E o anel? O anel faria que tipo de interação? Van der Waals, ou hidrofóbica, se você assim preferir. Já aquela amina também é importante pra atividade. Lembra que nós, mexendo ali, nós acabaríamos com a atividade, zeraríamos a atividade biológica? Por quê? Porque nessa região eu faço uma ligação iônica com o receptor. Então, eu tenho três grupos fundamentais pra atividade biológica e para interagir com o receptor. E nós, inclusive, especulamos que tipo de interação é possível que seja feita. Bom, vamos agora ao segundo ponto, no segundo método da aula, sempre usando as relações de interatividade, chamado de extensão dos fármacos. Então, o que vem a ser extensão? Aumentar o tamanho dele. Então, agora que nós vimos os substituintes, o que eu posso substituir ou não, eu vou aumentar o tamanho do fármaco, ou da morfina, já que ela é o protótipo. E será que isso interfere na atividade biológica? Será que, dependendo de onde eu coloco essa extensão, será que aumenta a interação com o receptor? Então, são essas as perguntas que nós vamos escrever agora, tá bem? Então, veja que interessante, ó. Tenho três grupos que são importantes pra morfina interagir com o receptor. Isso tá claro lá naqueles slides anteriores. O que eu quero aqui? Uma morfina, portanto, que tenha uma interação a mais com o receptor. A gente sempre imagina que, aumentando a interação com o receptor, você torna a molécula mais potente, né? Quanto mais interação ela tiver, mais é a capacidade dela se ligar a esse receptor e promover a sua ativação ou bloqueios. Mas aqui nós estamos falando de ativação do receptor, né? E isso aumenta a atividade biológica. Lembrando que a nossa atividade de partida, o que a gente busca, é analgesia. Você poderia pensar, mas eu quero aumentar a constipação. São outros estudos. Nós estamos sempre focados na questão analgésica, tá? Bom, então o que eu poderia pensar? Eu preciso achar regiões, né? Que eu poderia fazer essa substituição. Nós sabemos, por exemplo, que algumas posições são mais facilmente de serem modificadas por métodos químicos. Então, simplesmente não é pegar a molécula e falar, ah, eu quero tirar isso e por isso. Mas quimicamente eu consigo fazer isso fácil no laboratório. Será que eu posso fazer essas reações com um custo acessível, com rendimento muito bom? Então eu tenho que lembrar, sempre está na cabeça, que isso tem que ser feito em laboratório. Eu não posso também tirar toda da minha imaginação, tá? Nós temos, então, nós temos algumas séries que foram produzidas pensando sempre no nitrogênio. Agora nós estamos falando daquele nitrogênio, que é um nitrogênio terciário, uma amina terciária. Então eu tenho ali colocado uma metila, que é no caso da morfina. Nós temos a butila. Então quanto mais carbonos eu vou colocando naquela posição, eu vou diminuindo a atividade biológica. Então aquela região tem que ser grupos pequenos. Se eu colocar grupos muito grandes, como, veja, de metila a butila, 3 carbonos a mais, eu já acabo com a atividade biológica. Então grupos volumosos como pentila e exila, ah, aqui é curioso. Se você aumentar, passar de 4, colocar 5, 6, 7 carbonos, ou até anéis naquela região, você recupera a atividade analgésica. Olha que interessantíssimo isso. Então eu tenho ali grupos, uma metila tem atividade. Se você for aumentando as séries de carbonos até a butila, você acaba com a atividade, mas a partir dali, pentilas, exilas, mais carbonos, você vai recuperando essa atividade analgésica. Então eu posso colocar, inclusive, um fenil naquela região, fenetila, vamos chamar assim, né? E fornece produtos, olha que curioso, 14 vezes mais potentes na analgesia com relação à morfina. Então agora, veja, eu vou colocar um grupo muito grande, não é um grupo intermediário, intermediário não tem atividade. Um grupo muito grande de carbonos, uma quantidade de carbonos grande, para você sempre aumentar o poder analgésico. O que a gente pode concluir com isso? Indica que, depois de um certo espaçador entre o grupo nitrogênio e o outro grupo que a gente vai colocar, aumentando essa atividade, a gente pode dizer que aumenta, tem ali naquela região, mas não no nitrogênio. Um pouquinho para lá, um pouquinho posterior do nitrogênio, tem uma interação hidrofóbica interessante, que pode ser adicionada ao receptor, né? Essa interação, esse grupo volumoso a mais hidrofóbico, veja que só carbonos e hidrogênios, aumentando a atividade, você pode dizer que há uma interação maior ali. E como é uma questão de carbono e hidrogênio, a gente vai entender que ali é uma interação hidrofóbica a mais que apareceu. Por isso que a atividade aumenta. Então, olha aqui o nosso esqueminha, lembra aqui o nitrogênio, o nitrogênio que era o terciário, na morfina era uma metila, aí o que a gente fez? Nós colocamos um espaçador e um outro grupo volumoso aqui, olha um anel, um fenil, por exemplo. Então, o que a gente pode concluir disso? Que depois de um certo espaço, a morfina encaixa, aqui os três pontos de encaixe, nós já vimos, a amina, o OH e o anel que está ligado à hidroxila. Então, depois de um espaçador, eu tenho um outro grupo de encaixe que forma uma ligação, uma interação hidrofóbica, né? E torna a droga muito mais ativa do que era. Vamos imaginar que o receptor seja esta caixinha que está apresentada aqui. E eu tenho aqui, onde a morfina originalmente liga, esse T, tá vendo? Que bonitinho. Então, aqui está o receptor da morfina, receptor opioide, e eu tenho aqui um local de encaixe da morfina original, tá bem? O que nós fizemos agora? Nós descobrimos que tem um outro grupo de encaixe aqui do lado, que só era acessado quando eu coloco um grupo espaçador de carbonos e um outro anel para formar uma interação hidrofóbica. Olha que curioso. Então, aqui estava originalmente a morfina. Lembra que a morfina forma aquele T, né? Interessante. E agora o que nós fizemos foi colocar um espaçador e mais um anel na morfina. Então, agora ela tem um ponto a mais de contato com o receptor e, claro, que a atividade biológica vai aumentar, a potência vai aumentar, tá bem? Então, que grupos que nós testamos nessa região? Nós colocamos uma lila, né? Olha que curioso. Um ciclopropilmetileno, tá vendo? Foi colocado. E o que a gente... E fomos gerando um monte de substâncias, tá vendo? Um monte de outros derivados da morfina. O que a gente pode dizer? Se você colocar grupos pequenos, como aqui, veja, olha, eu não coloquei anel a mais. Eu coloquei dois carbonos, três carbonos a mais. É que tinha uma metila aqui e eu aumentei dois carbonos. Então, vamos lá. Ficou uma propila. Mas é uma propila com uma dupla ligação. Por isso que eu vou chamar de alila. Isso não tem atividade, lembra? Caio, atividade biológica zera. Mas esse fármaco, essa molécula, pode ligar no receptor? Claro que pode. Por que que pode? Porque os grupos, aqueles três grupos que interagem, continuam interagindo. Mas o que que eu fiz, então? Eu adicionei um grupo que a atividade zerou, mas é possível que este fármaco se ligue no receptor. Portanto, o que que eu gero com isso? Eu gero antagonistas de morfina. Então, são drogas capazes de agir como antagonistas. Inclusive, elas são utilizadas, por exemplo, em overdoses de morfina. Para você reverter o efeito da morfina sobre o receptor, tá vendo? Então, temos aqui a nalaxona. É importante, ela é usada até hoje. Mas tem outros. Veja, se você colocar, portanto, um radical pequeno nessa região, você vai tornar o fármaco antagonista. E isso era inédito até então. A gente não tinha, né? E até hoje é usado, essas drogas são usadas como antagonistas de opioides, tá bom? Bom, vamos sintetizar, então, o que é importante aqui, né? Então, nós vimos que nesta posição, que era uma metila na morfina, eu posso ter variações, né? Então, eu posso ter metila, etila, propila. E conforme eu vou aumentando o número de carbonos, vai diminuindo o agonista e tornando, portanto, antagonista. Se você colocar quatro carboninhos, a atividade é zero. Então, você tem um antagonista clássico. Por outro lado, se você tiver mais de quatro carbonos, você vai ter novamente agonista. E se você colocar um grupo fenil, você torna esse agonista muito mais potente do que a morfina. É isso que a gente sintetiza, né? Bom, então, aqui, só para que você veja o que foi dito anteriormente, sobre o tipo de interação que a morfina pode fazer no receptor, né? E aqui, já olhando um pouquinho mais o receptor em si, né? Então, veja lá, eu tenho aqui a morfina e ela interage fracamente com o receptor. O receptor é um canal, né? Um canal iônico. Depois a gente pode até discutir que tipo de canal que ele é. É um canal de cálcio. E você gera, então, atividade biológica. O que nós imaginamos aqui? Outro tipo de receptor. Veja, está variando os receptores. Em que a morfina encaixa um pouco melhor. Em outro tipo de receptor que ela encaixa até melhor. O que a gente pode dizer? A grosso modo, né? A gente sabe hoje que existem três receptores para a morfina, tá? Esses receptores são chamados de receptores opioides. E eles estão distribuídos principalmente no sistema nervoso central, mas não só. Ele também tem periférico, tanto que a morfina tem efeitos periféricos, tá bem? E quais são os nomes dele? Nós temos o mi, a letra grega, né? Mi, né? Aquele ozinho estranho. Nós temos o kappa, né? O kappa. E nós temos o delta. Mi, kappa, delta são o nome dos três receptores da morfina. Ou chamados de receptores opioides, tá bom? Aqui é só mostrando os antagonistas, né? Que eles bloqueiam, mas não tem efeito. Então, não tem nada de novo. Vamos olhar agora para o terceiro método de produção de moléculas novas, derivadas da morfina, usando agora a simplificação molecular. O que quer dizer isso? Eu vou tirar coisas da morfina. Eu vou simplificar a estrutura química dela, tá bem? Então, o primeiro grupo que a gente vai tentar tirar é este anel que está aqui disposto para nós, onde eu tenho, inclusive, aquele nitrogênio importante para a ação no receptor, né? Um ponto de ligação no receptor. O que aconteceria se você tirasse e mantivesse só isso aqui, ó? O que pode ocorrer, né? Então, completa perda da atividade. Mostrando mais uma vez a importância da amina nesta posição aí. Então, não vamos simplificar por aí, não, tá? O que a gente pode... O que nós temos, o que nós vimos já, né? Nós vimos, por exemplo, a importância dessa hidroxila aqui. E se eu tirar essa hidroxila daqui, né? Então, imagina que aqui esteja... Aqui já estão todas modificadas, né? Mas imagine que... Pensa na morfina, na estrutura química que não está desenhada aqui, né? Eu poderia mexer o quê, ó? Eu poderia tirar o OH, ou manter o OH, mas tirar, por exemplo, o OH do anel de baixo, tá vendo? Ou adicionar aquele grupo alila, né? Ou colocar o grupo fenila, mas tirar o OH aqui de baixo. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou tirando grupos e mantendo grupos. Mas eu já tinha... Ou mantendo os grupos até dos antagonistas, tá? Então, o que a gente pode avaliar com essas modificações de simplificação e de extensão? Porque aqui eu aumentei. Embora tenha simplificado, tirado a dupla, tirado o hidroxila e tudo mais, tá? Então, nós temos o levorfanol, 5 vezes mais potente que a morfina. Então, essa estrutura, essa modificação, a simplificação que foi feita aqui, tá? Administração oral, maior duração de ação, retém os efeitos colaterais, mantém, né? Se eu tiver agora, por exemplo, tirar o OH daqui, então simplifico de novo, mas coloco a lila, um antagonista 5 vezes mais potente do que a narlofina. Então, veja que aumenta a força antagonista. E se eu tirar agora a hidroxila, simplifico, mas coloco a fenila, aumenta um ponto de contato, você tem um analgésico 15 vezes mais potente do que a morfina. Então, veja que interessante que é esse ponto de ligação do fenil, né? Mesmo fazendo essa simplificação aqui, né? Retirei, eu continuo mantendo uma alta atividade biológica se eu mantiver o ponto... É claro, eu continuo com os 4 pontos de contato, então, claro que vai ficar mais potente de morfina. Então, vamos tirar agora o anel C e o anel D, né? Então, vamos... O que aconteceria se eu retirasse alguns anéis, né? Nós vimos que em alguns casos aqui, nós temos perda de atividade, né? Então, por exemplo, este anel aqui, ele é importantíssimo na atividade biológica. Pode ver que ele é mantido, nós não vamos mexer com ele agora. O que nós mexemos? Nós tiramos aquele anel que fica aqui embaixo, ó. Tá vendo? Que eu vou chamar agora a posição que ele estava de R1 e R2. E o que eu vou colocar no lugar? Metilas, duas metilas. O que que isso aconteceria, né? A metazocina tem a mesma potência que a morfina. Então, veja que aquele... Esse anel que fica embaixo, nessa região, ele não tem tanta importância para a atividade biológica, tá vendo? Agora, e se eu tirasse esse anel e voltasse com o fenil aqui? O que que aconteceria? Fica 4 vezes mais potente que a morfina, mas não atinge os 15 vezes mais potente. Então, veja que aumenta a atividade biológica, mas não é tanto quanto nas séries anteriores, tá? E se eu colocasse aqui a alila, né? Aquele radical curtinho que já causava a questão do antagonista, né? Então, o que que aconteceria? Fica 33% da atividade da morfina, ou seja, cai muito a atividade... Mas não zera, tá? Mas diminui muito a atividade comparada à morfina, tá bom? Então, e se eu colocasse o grupo que tem o epóxido, né? Eu tenho a ação mais prolongada e é mais ativo que a morfina, um pouquinho... É, mas eu coloquei um etio aqui também, né? Então, quase... Não é um anel ainda, mas eu tenho quase o número de carbonos que era um anel antigamente, tá bem? Então, você tem um efeito equiparado... É, equiparado da morfina em atividade biológica, Só que é um efeito mais prolongado, porque eu aumento a hidrofobicidade, tá bem? Então, o que que a gente pode dizer sobre a remoção dos anéis C e D? Eles mantêm, de certa forma, a atividade analgésica. Então, eles não são importantes para a atividade analgésica, tanto quanto os demais anéis. Então, não são essenciais para a atividade analgésica, tá bem? Porém, aqui vale a pena a gente estabelecer um ponto interessante. Lembra que eu comentei que essas drogas causam dependência. E por que que causam dependência? Porque elas causam... Levam a euforia, né? A um estado muito bom, um estado gostoso, um estado de alegria, né? Então, essa euforia, você se sente bem, você se sente poderoso para fazer as coisas. E, muitas vezes, esse tipo de efeito, ele pode não estar ligado aos outros efeitos. Então, é isso que está dizendo aqui. Com essas alterações nesses anéis, a gente pode dissociar o efeito analgésico da dependência, tá bem? Então, nós sabemos que, para causar dependência, eu vou ter determinados grupos que vão causar mais euforia e outros grupos que vão causar mais analgesia, eles não têm correlação direta, tá? Então, promovem razoável analgesia a retirada desses anéis com menor disposição ao vício, tá bem? Então, é interessante concluir também a partir disso. E, claro, se você tira anel, você produz mais facilmente no laboratório, né? Uma química mais fácil de produzir. Vamos, agora, analisar a remoção do anel B, né? O anel B, né? O anel B. E o que aconteceria se eu simplificasse tanto assim? Tirando o anel B, C, D, o que sobraria para nós, né? Veja, então, aqui. Eu vou manter o que estiver em pretinho e vou retirar o que está em amarelinho. Vermelhinho, desculpa. Tá bom? Então, ó, vou manter esse anel aqui de cima, que nós vimos que ele é importante. Eu vou manter o anel que tem o nitrogênio, que está aqui, ó. Está vendo ele aqui, né? Então, está mantido aqui e vou manter a metila. Ou seja, os três pontos, dois pontos de contato com o receptor estão mantidos. Nós tiramos aqui também o OH, que tinha no anel e que era importante também, tá? O que nós podemos dizer? Então, o que a gente tem? Se você tirar esse OH e simplificar, tirar todos os outros anéis, você tem um fármaco com 20% da atividade da morfina, a meperidina, por exemplo. Por outro lado, se você colocar novamente aquele OH que nós tiramos aqui, vamos manter ele agora, né? Eu tenho cinco vezes mais potente do que a morfina, tá vendo? Então, veja a importância, mais uma vez, desse OH pendurado nesse anel aí para a atividade analgésica, claro, né? Então, olha só, eu poderia ter uma morfina simplificada. Para que todos aqueles grupos, aqueles anéis, eu posso manter só isso aqui e já tem uma atividade interessantíssima com relação à analgesia, bem? Então, aquelas modificações que eu comentei, meperidina primeiro, né? Que é aquela que eu retiro, inclusive, o OH é importante para atividade. Então, ele é um fraco analgésico, né? Porém, claro, evidente, ele tem menos reações adversas, porque cai potência. Ele pode ser usado como analgésico? Claro, ele tem atividade analgésica, mas não é uma morfina. Então, eu vou utilizar isso para dores agudas, geralmente, e leves, né? Ou moderadas, no máximo, né? Ele tem um início de ação muito rápido e uma curta duração. Então, a indicação é para o anestésico dos partos, né? Durante um parto, por exemplo, são mais, claro, evidente, são mais facilmente sintetizados, porque eu não tenho toda aquela parafernada de anéis a mais que você teria que construir ou produzir no laboratório, tá bem? Porém, ele é tão simples, ele é tão simplificado que a gente fica na dúvida se o mecanismo de ação, o receptor dele é o mesmo da morfina, né? De repente, pensando só em manter os grupos de contato, ou dois ou três grupos, você pode, inclusive, mudar o receptor, né? E os anéis, eles podem estar em uma conformação que eles nem encaixem mais no mesmo lugar. Porque a modificação que foi feita foi uma modificação importante, tá? O que a gente vai trabalhar agora? Vamos pensar em grupos que eu poderia adicionar na região do grupo nitrogênio, tá bem? Lembra que alguns anéis a gente já vinha discutindo, nós temos o anel piperazina, piperidina, Esses anéis, eles causam que tipo de ação? Aumenta a disponibilidade do sistema nervoso central ou não, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar grupos alilas e ciclopropilmetileno que não geram agonistas, não são agonistas agora, tá bem? Então, olha só que curioso. Eu tenho aquela molécula extremamente simplificada que foi derivada da morfina e agora eu vou colocar grupos no nitrogênio, tá bem? Naquele anel que ficou com o nitrogênio, tá? Então, é mais ou menos o que está aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Se eu fizesse isso na morfina, aqui está a morfina pra nós, né? O que nós vamos ter aqui? Nós teríamos o bloqueio da atividade, né? Então, nós já vimos, por exemplo, que se você... Aqui, aqui, estou colocando uma carbonila, né? Não é só um espaçador. Então, isso daí vai fazer uma alteração, o anel não consegue... O anel fenil que foi colocado aqui, ele não consegue mais atingir o seu sítio de ação e a atividade cai a zero, tá bem? Então, eu tenho esse... Se eu coloco esse grupo na morfina, a atividade biológica é zero. E se eu fizesse nesse grupo que é simplificado, né? O que que aconteceria? Nós teríamos uma droga 30 vezes mais potente do que a fenitidina. Fetidina, desculpa, né? Ou seja, talvez seja outro receptor mesmo. Ou os receptores, ou a conformação nos receptores alterou. Porque um grupo que antigamente na morfina causava um efeito e agora, nesse análogo da morfina, causa um efeito contrário, muito mais potente, a gente pode pensar, inclusive, que pode ser um outro receptor ou a conformação no receptor é outra, né? Então, é isso que a gente pode concluir adicionando esse grupo aí, tá bem? Então, as fenilpiperidinas, quem que são elas? São aquelas simplificações que eu posso ter na morfina, né? Então, aqui, ó, essa é a simplificação. E olha o que que eu fiz agora. Nós sabemos que essa simplificação, ela diminui um pouco a atividade biológica, cai para 20% da metila, desculpa, da morfina. Olha, mas nós sabemos que se você colocar este grupo aqui no nitrogênio, isso aumenta em 15 vezes a atividade biológica. Nós sabemos isso dos estudos anteriores. Então, agora, o que que eu tenho? Eu tenho uma droga que vem derivada da meperidina, né? Que tem 20% da atividade da morfina. E eu vou adicionar um grupo, que é esse grupo aqui, esse fenil com esse espaçador. Eu vou desenvolver a fentanila. E o que que a gente pode dizer sobre a fentanila? Ela é 100 vezes mais potente do que a morfina. É o que nós temos de opioide que causa maior analgesia, a ponto de ser usado como anestésico, tá? Então, ele tem, inclusive... Mas por que será que... Não justifica um aumento de 100 vezes, sendo que eu tinha uma droga, que originalmente tinha 20% da atividade da morfina, e eu adiciono um grupo que aumenta em 15 vezes a atividade? Ou seja, daria em torno de 10, 5, 10 vezes mais... Por que 100 vezes? Pelo fato de que essa molécula tenha se tornado extremamente hidrofóbica. Ou seja, ela vai se acumular, ela vai ter o ponto principal de alvo, o sistema nervoso central. Então, eu concentro todo esse fármaco no sistema nervoso central, porque ele atravessa muito bem a barreira hematoencefálica. É por isso que eu tenho uma atividade 100 vezes mais potente do que a morfina. É claro que um efeito tão poderoso assim tem um problema sério aqui, porque pode levar à depressão respiratória. A gente ainda viu que isso é um dos efeitos que produzem os opioides. Bom, então o que a gente pode sintetizar aqui? Os anéis CD e E não são essenciais para a atividade biológica. Veja que eu pude simplificar a molécula, e ela continuou até com efeitos interessantíssimos. Piperidinas retém os efeitos indesejáveis. Eu continuo com os efeitos indesejáveis. Quando eu faço a adição desse grupo aqui, foi quando a gente viu, por exemplo, que eu dissocio o efeito analgésico do de dependência. Então, mantenha os efeitos, agem rapidamente e possuem curto período de ação, desde que você não coloque grupos muito volumosos, claro. Grupos fundamentais para a ação são o anel aromático, que a gente já tinha visto, o nitrogênio, a amina, mas o grupo hidroxílico, aquele OH, nós vimos que no caso da fentanina não foi tão importante. Então, a gente pode concluir que no caso dessa categoria aqui, fenilpiperidinas, aquela hidroxila não foi tão fundamental. Mesmo porque se eu tirasse ela, ainda tinha um fármaco com 20% de atividade da morfina. E nós vimos também que pode acontecer, parece, que ligam-se receptores diferentes. Nós vimos essa possibilidade quando nós mexemos naqueles anéis, que a conformação ficou muito diferente, um fármaco da morfina dos seus derivados sintéticos. Bom, vamos agora remover mais um anel. Então, sobrou quase nada da morfina para nós. Vamos tirar, 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 e vamos tirar e vamos chegar na metadona, que também é um opióide, um derivado de morfina. Então, retiramos os anéis B, C, D e o anel E. Então, o que sobra para nós? Sobra isso aqui. Então, eu tenho aqui, quase não tem anel. Eu coloquei dois fenis aqui só, mas, enfim, é isto aqui que sobra para nós. Sendo que eu gero aqui, eu posso colocar aqui, eu tenho aqui dois fenils. Esses fenils continuam aqui. Mas o que sobrou da morfina foi isso aqui. E, claro, vamos olhar o que poderia ter causado, o que modifica isso, se eu fizer uma simplificação tão drástica assim. Eu tenho uma droga, dependendo do que eu for colocar, porque eu tenho pontos aqui que eu posso alterar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, nessa região, um carbono quiral, que é um carbono assimétrico. Está vendo? Então, causa um centro de assimetria. Se ele tiver uma conformação R, se o isômero que você for trabalhar, que for isômero R, ele é duas vezes mais potente do que a morfina. Se você trabalhar com isômero S, você tem um inativo. Então, eu vou ter que, necessariamente, trabalhar com isômero R. Está bem? Então, isso é importante. É o centro quiral que foi colocado. E o que nós podemos dizer sobre a metadona, que é essa molécula que foi colocada aqui? Não esquece que aqui tem um fenil também pendurado. São dois fenils. Está aqui colocado. Ela é parecida com a fentanila, contando que a fentanila tinha um anel a mais aqui, mas ela se assemelha à fenil piperidina. Ela é administrada para você controlar os dependentes químicos. Por quê? Porque ela é um agonista parcial. Ela produz alguns tipos de efeitos, só que não na questão da dependência. Então, você pode usar a metadona como uma espécie de desmame para outros tipos de opioides, como a heroína. Então, esse é o principal uso da metadona. Então, ela ajuda a controlar a dependência por opioides. Então, reduz significativamente também a síndrome de abstinência, que é aquela situação que a gente passa quando a gente tenta tirar a droga que nos causa dependência química. Então, isso é importante. Você diminui a síndrome de abstinência. Esse é um dos motivos das pessoas, inclusive, a voltar a não dar conta de parar de usar. Quando ela tenta parar, ela sofre umas reações muito ruins. E aí, ela volta para a droga para tentar se aliviar disso. Então, a metadona vai dar um alívio por conta do seu agonismo parcial. E também, ela é analgésica de qualquer forma. Então, ela pode ser usada para dores oncológicas também. Bom, e vamos falar um pouquinho sobre o último ponto de modificação que nós fazemos na morfina, chamado de introdução de rigidez. O que quer dizer isso? São grupos que nós vamos colocar agora que vão fazer com que a molécula fique estática. Que você torne ela menos flexível. Então, ela fica extremamente rígida. É como se eu tivesse anéis ou grupos que eu coloque que ingestam a molécula. Lembrando que os átomos e as moléculas têm vibração, têm rotação, eles podem girar, enfim. Eles não ficam, não são estáticos. Então, à medida que eu vou colocando grupos numa molécula, ela vai se tornando mais rígida, dependendo dos grupos evidentes. Então, é isso que eu quero aqui agora. Eu vou trabalhar com um fármaco, a tebaína, que é um derivado também extraído do ópio. e eu vou introduzir, então, grupos que dificultem essa mobilidade ou essa rotação destes fármacos. Então, o grupo que nós vamos colocar é este aqui. Que grupo é esse? É um grupo, é uma cetona alílica. Então, eu vou colocar este grupo e ele vai impedir, por exemplo, que o anel tenha rotação e tudo mais. E depois eu vou... Aqui só está mostrando como é que eu faço a substituição aqui, né? Transformo OH em H e tudo mais. Não precisa se preocupar agora em produzir. Nós não vamos trabalhar aqui na QF agora com produção, tá? Isso vai ficar para a TQF, para a próxima disciplina. Então, basta que a gente tenha colocado, então, um grupo rígido, tá bem? E o que aconteceria se eu fizesse isto? Diminui as possibilidades de interação conformacional. Então, eu não vou poder agora ter aquele encaixe induzido em que um grupo entra, o outro depois vai sofrer uma rotação, vai interagir também. Então, isto acaba, tá? Então, diminui as interações com outros receptores. É por isso, muitas vezes, que eu tenho reações adversas, né? Às vezes, se liga mais de um receptor ou dentro de uma classe de receptores, eu quero um específico, né? Então, é nesse sentido que eu quero aqui. Por exemplo, nós sabemos que os receptores opioides são quatro, mas eu estou trabalhando com três com vocês, que é o Mi e KΔ, tá bem? Se eu quiser um fármaco seletivo para o K, então, eu vou ter que fazer com que eu introduza um grupo que impeça que ele se ligue nos outros dois ou fique mais seletivo para o K, por exemplo. Então, é nesse sentido que eu faço a introdução dos grupos rígidos, tá bem? Então, aqui colocado para você, diminui a conformação, aumenta a seletividade por determinados receptores, tá? Então, aqui estava a morfina e eu coloco aqui um grupo a mais, tá vendo? Que torna... O que está em azul, desculpa, tá? É só o que está em azul aqui, ó. O que torna ela rígida. Então, favorece a ação sobre um tipo de receptor apenas, tá? Então, eu tenho uma atividade extremamente elevada para aquele receptor. Fique claro. Então, eles são seletivos, tá bem? Eu posso colocar uma extensão também. O que era a mesma extensão? Eram grupos a mais que eu poderia adicionar para você criar ou novos pontos de contato ou controlar um aspecto farmacocinético da droga, atual, um tempo... Duração do efeito, tempo de ação, biodisponibilidade, etc. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Então, foi introduzido um grupo rígido, o anel ficou rígido aqui, ó, tá vendo? E junto, eu vou adicionar um grupo a mais. Tá bem? Então, eu estou... Além de tornar o anel rígido, estão aqui os grupos que tornam o anel rígido, eu vou adicionar algo a mais. Então, eu aumento a hidrofobicidade, né? E o que eu tenho se eu fizer isto nesta droga? O que eu obtive? 10 mil vezes mais potente que a morfina. Então, de certa forma, eu fiz a seletividade para um tipo de receptor que está envolvido principalmente com a analgesia e não com as outras reações adversas, tá bem? Os outros efeitos. E claro, se você adiciona um grupo propila, você aumenta a hidrofobicidade, é carbono que você está pondo na molécula. Então, ela facilita a passagem pela barreira hematoencefálica em 300 vezes comparado à morfina. Olha que curioso, né? 20 vezes tem... A afinidade dele aumenta em 20 vezes pelo receptor que causa analgesia, que é principalmente o receptor mi. Só que, claro, uma droga muito potente, 10 mil vezes mais potente que a morfina, vai deprimir o sistema respiratório, né? Então, não dá para utilizar esse tipo de droga. Ficou muito forte e o centro respirator, né? O centro de controle de respiração é afetado e a pessoa vem a óbito. Então, não tem esse uso, tá? Mas, em todo caso, vale a estratégia que foi usada, né? Então, agora você pode pensar em classes que são antagonistas, como está colocado aqui, para esse tipo, oripavina, nem vou chamar de morfina, oripavina. Então, quando a gente introduz o grupo rígido, a gente vai chamar de oripavina, não vai mais chamar de morfina, tá? E aí eu posso... E veja que eles nem têm um uso muito importante, porque eles são anestésicos muito fortes, né? Ou analgésicos muito fortes. E aí eu posso criar um antagonista, um agonista e ficar trabalhando como... Ó, tá vendo? Eu coloco aquele grupinho que causa o antagonismo nessa região. Então, agora eu tenho um antagonista da oripavina, tá? Então, nada varia do que foi colocado. Vamos falar um pouquinho, então, da teoria dos receptores analgésicos. Aqui que a gente vai entrar naquela história de quais são os receptores que causam analgesia, né? Então, tem aqui o modelo clássico, que é um modelo que a gente sabe que não funciona muito bem, que é o modelo chave fechadura, em que eu tenho um receptor único, um buraquinho, o fórmaco vai lá e encaixa. A gente sabe que não é mais ou menos assim, não funciona mais ou menos assim. Hoje, né? Mas a gente vai usar como uma forma de estudo, apenas, tá? Então, tá aqui os três pontos de ligação da morfina, como já foi dito pra vocês. Ela tem, então, que existia um centro básico, né? Um centro básico, que é essa região aqui, né? Claro que isso... Se você colocar um grupo aminas aqui, você vai ter... Esse grupo amina vai sofrer efeitos de pH fisiológicos, que pode interagir mais ou menos com o receptor. A presença do anel, que é aquela região aqui, ó, que forma as interações de Van der Waals, tem que estar posicionalmente adequado para o encaixe, na posição correta para o encaixe. E a hidroxila, que nós vimos aqui, que forma a ponte de hidrogênio, ela tem que ser, então, capaz também de interagir com o receptor. Os três pontos de contato, tá bem? Então, a gente assume que o receptor tem essa cavidade aí. Os três receptores que nós vamos trabalhar... São quatro, mas eu vou trabalhar com três com vocês na questão receptores opióides, né? Então, esses são os nomes dos receptores da morfina ou dos opióides que nós temos. O receptor opióides. Nós temos o Mi, o K e o Delta. Todos eles são receptores acoplados à proteína G. Eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? E o que faz o receptor Mi? Qual é a responsabilidade? No que compete a ele? Então, quando a morfina se liga a ele fortemente e produz a analgesia. E o que mais? Causa depressão respiratória, euforia e dependência. Bem? Então, o receptor Mi, que é onde principalmente a morfina se liga, ela vai produzir analgesia por conta desse receptor, principalmente. Bem? Não que os outros não participem da analgesia, mas eles participam, mas também outros efeitos, tá bem? Por exemplo, o receptor Kappa. Morfina se liga com menor intensidade a ele, tá? Então, produz uma analgesia também. Só que também, por se ligar ao Kappa, produz sedação. Eles não causam efeitos adversos graves, como a depressão respiratória, por exemplo. Bem? E o receptor Delta, que é o terceiro tipo que a gente vai trabalhar, ele é o receptor que vai interagir. Você sabia que nós temos analgésicos endógenos? São chamados de endorfinas, né? Que são semelhantes às morfinas, os opioides das plantas, tá? Então, nós temos, sim, as endorfinas, que causam, controlam um pouco o sentimento de dor, né? A sensação de dor que nós temos. E, principalmente, quem controla o receptor Delta, tá? É o receptor que vai se ligar, preferencialmente, às endorfinas. Não que a endorfina não possa se ligar no Mio ou no Kappa. Pode também, mas principalmente no Delta. Ou as encefalinas também. Endorfinas ou encefalinas, é a mesma coisa. E o que causa se você interagir com o Delta, né? Eles causam analgesia, claro, né? Tanto que as suas moléculas endógenas também se ligam ali. E causam menos reações adversas, como sedação, euforia e dependência. Então, veja, o ideal, uma droga ideal para analgesia, é aquela que possa se ligar nos três. Os três podem causar analgesia, levar a analgesia. Portanto, os três receptores estão envolvidos com o processo doloroso, né? Ou com o bloqueio do estímulo doloroso, assim que seja. Mas, porém, alguns deles têm outros efeitos, como euforia, outros já não têm. Então, quando a gente fica brincando com os tipos de opioides que a gente pode usar, a gente pode pensar no mais potente analgésico, naqueles que causam menos dependência, que causam menos euforia e tudo mais, aqueles que causam mais sedação ou menos sedação, que podem ser usados, por exemplo, até como anestésicos, tá bem? Bom, então, aqui está colocado só um esqueminha de como funcionariam esses receptores, né? Acho que só para título de curiosidade, está aqui colocado o receptor delta para nós, né? Veja, é uma proteína, então, essas letras representam aminoácidos. Aí, quando liga o agonista, que os opioides são agonistas, né? Eles vão, então, fazer alterações na entrada do cálcio, no neurônio, o que vai levar, então, à despolarização, e essa despolarização a propagar uma despolarização do sistema nervoso central, e a sensação dessa ativação é de bloqueio da dor. Eu passo a não sentir, eu diminuo o potencial de dor. E aqui é uma síntese que nós fizemos de os tipos de opioides e a sua afinidade por esses três receptores, tá vendo? Então, por exemplo, vamos pegar um que nem é o seu opioide natural, tá vendo? Uma endorfina. A sua endorfina, ela tem atividade semelhante sobre os três receptores. Afinal, ela é a endógena principal, né? Então, eu tenho outras, as enfecefalinas também têm ação sobre eles, mas preferencialmente sobre um tipo, tá vendo? Então, por isso que eu tenho vários tipos. Vamos chamar esses mediadores de neurotransmissores, tá? Só pra ficar uma nomenclatura uniforme. Então, esses neurotransmissores próprios, neurotransmissores, molécula sua, do seu organismo, eles têm mais ou menos a mesma afinidade pelos receptores. A exceção de alguns deles que preferem, por exemplo, o delta. O delta é o preferidinho aqui. Mas, por exemplo, a endorfina, que é a mais importante deles, ela age igualmente pelos três receptores. E as drogas sintéticas, ou as drogas que foram extraídas das plantas, elas também, aqui nós podemos entender um pouquinho melhor, elas variam entre os receptores, né? Então, a morfina, a codeína, age preferencialmente sobre o mi, né? Vamos pensar na, claro, a metadona, que é usada pra controle da... É um antagonista, vamos dizer assim. Ele é antagonista porque ele age também preferencialmente sobre o mi, tá bem? Olha o fentanil. O fentanil também é no mi, preferencialmente no mi, tá bem? Então, aí você vai entendendo um pouquinho melhor que tipos de efeitos essas drogas podem produzir, dependendo do quais... Qual é o... Veja que não há seletividade total, tá? Elas agem preferencialmente sobre um, mas sobre os outros receptores também. Por isso que você tem tanta variação dos efeitos de analgesia e dos outros que também são verificados, tá? Então, parece que existem dois sítios hidrofóbicos adicionais no receptor analgésico, por isso que a adição daquele grupo fenil aumentou a atividade. Isso é interessante pra nós, tá? E se você colocar grupos pequenos naquele nitrogênio, você gera um antagonista, que é o que está mostrado aqui pra nós, como que nós geramos o antagonismo, né? Colocando grupos pequenos no nitrogênio, tá bem? Bom, nós temos no Brasil hoje muitas opióides que são utilizados ou autorizados o uso. Inclusive, alguns opióides fazem parte da lista de medicamentos essenciais, né? Então, só pra ver a importância desse tipo de medicamento. Por exemplo, fentanila está dentro do Rename, né? Que é a lista de relação de medicamentos essenciais. Que tem que estar disponível em toda a rede pública, né? Porque ela geralmente é usada como anestésica, tá? Então, a codeína, nós também temos o uso dela na lista, no Rename, né? A morfina, a naloxona, lembra da naloxona, que é pra usar, pra gente bloquear a ação dos opióides, intoxicação? Então, ela também faz parte dos medicamentos essenciais, tá? Então, eu faço pra você um convite pra nossa aula de quinta-feira, pra que eu volte a explicar sobre os opióides, né? E até a próxima.